Programa não recomendado para menores de 10 anos É isso aí minha gente, PHN ao vivo pelo sistema Canção Nova de Comunicação Vamos começar pedindo o Espírito Santo sobre todos nós Ele que nos dá a força necessária para sermos cristãos, vamos lá Espírito Santo, aquece de novo O coração do teu fogo que está à espera do Senhor Arrepia com a gente aí! Ministério de Música Canção Nova Simbora! Ó luz das decisões Amor dos corações Venha conduzir Nosso sentir Nosso pensar Vem nos libertar Cuida de nós Solta a voz aí! Espírito Santo Aquece de novo O coração do teu povo que está à espera do Senhor Espírito Santo Aquece de novo O coração do teu povo que está à espera do Senhor Senhoras e senhores Tiago na guitarra Vai! Com Teus Sete Dons Força e Poder Pode se inovar Cada um de nós E as nações Conhecerão A paz verdadeira Deus, Filho do Santo Aquece de novo O coração do povo Que está à espera do Senhor Espírito Santo Aquece de novo O coração do teu povo Que está à espera do Senhor Levanta a mãozinha e canta a chupa aí Oh, oh, oh Se for Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Parou, parei Isso aí, galera Sejam muito bem-vindos Gostoso, né? Gostoso começar O programa PHN Cantando desse jeito Pedindo o Espírito Santo Para nós O Espírito Santo Que é a luz Das decisões Amor dos corações Precisamos do Espírito Santo Para decidir bem Viver bem Falar bem Precisamos do Espírito Santo Conduzindo todas as nossas atitudes Um cristão é conduzido pelo Espírito Pelo Espírito Santo E para isso Dizer por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Porque pode correr o risco Do pecado conduzir as nossas atitudes Aquilo que é mal Aquilo que é ilícito Aquilo que é fora da vontade de Deus Vai conduzindo as nossas atitudes E não pode ser assim Nós precisamos dizer Não ao pecado Parar de pecar No dia que se chama Hoje E a partir desse momento Dizendo não ao pecado Se deixar guiar pelo Espírito Santo Então Seja muito bem-vindo Este é o programa PHN E sempre aqui no programa PHN Uma história Que mostra para nós Que existe um Deus atuando No mundo de hoje Em pessoas como eu Como você E que vão dizendo cada vez mais Não ao pecado E tendo uma adesão Cada vez mais coerente E verdadeira com Cristo Tá certo? Então fica aí Porque hoje A história que nós vamos apresentar Para você no programa Tá incrível Tá? Nada mais Nada menos um resumo Claro o padre vai falar um pouquinho Mas aos 13 anos de idade Ele conheceu o mundo das drogas E hoje Está vindo conversar com a gente aqui Como diácono permanente Que lindo, né? Que reviravolta linda Deus é maravilhoso Então fica aí Não sai daí não Beleza? Ó PHN Underline Oficial Nosso Instagram PHN Underline Oficial Hoje o programa é um pouquinho Mais curtinho Por conta, né? Do período eleitoral Então você está vendo aí Que está entrando As propagandas eleitorais Ao longo da nossa programação Então o PHN Ficou um pouquinho mais curtinho Não tem problema A gente vai Tocando o barco aqui E não vai perder conteúdo não A gente vai acelerar E você vai ter o conteúdo de sempre aí Na sua casa Combinado? Beleza? Bom, já vamos chamar o nosso convidado de hoje Mas deixa eu dar uma boa noite aqui Para o Ministério de Música Canção Nova A galera firmeza aqui, né? Rebentando sempre Como sempre, né? Graças a Deus O som aqui do PHN é ao vivo, viu gente? Não tem esse negócio de playback não É ao vivasso, tá bom? Então, Ministério de Música A galera aqui da parte técnica Os câmeras O pessoal aqui do áudio Central técnica Enfim, a galera trabalhando aí A Bia, nossa diretora Bia, seja bem-vinda A Bia estava de férias Voltou aos trabalhos Que bom, Bia Você faz falta Você sabe que você mora no coração Tá bom? Então vamos lá Meu padre Sua bênção Boa noite Deus abençoe, Peter Beleza, meu padre Beleza E aí? Rebentando, né? Rebentando Tem que estar aí Estamos na missão aí Vamos embora, né? Vamos pra cima Isso aí Nós vamos estar juntos Em missão, né padre? Recife Recife Ó, ao longo do programa Nós vamos falar mais Sobre esse PHN em Recife Você aí do Nordeste Perto ali Recife, região Você não pode ficar de fora, beleza? Mas a gente fala mais sobre isso No próximo bloco No início do segundo bloco Padre Pra agora Fala um pouquinho aí Isso aí Da história de hoje Vem aqui de perto, né? Cruzeiro, São Paulo Casado há 32 anos Tem dois filhos E como você falou Diácono Permanente Você citou aí algo Na história dele Ele teve uma vida Um pouco ali no início Desencontrada com Deus Mas teve uma experiência Maravilhosa Que você teve Eu também tive Uma experiência de batismo No Espírito Santo Que mudou todo o rumo Da sua história Aquilo que estava desencontrado E ele vem contar Essa história aí pra nós Legal Como é que pode, né? Um jovem 13 anos de idade Conheceu o mundo das drogas E hoje chegou a ser Diácono Permanente Permanente Ele vai contar Ele vai contar essa história Incrível pra nós Deixa eu pegar aqui A galera vai preparar O groove Para o nosso convidado Dessa noite Beleza? Fica aí atento Que essa história É incrível Quero convidar aqui Pro programa PHN Desta terça-feira Ele Diácono Nelson Chega pra cá Diácono Diácono Nelson Primeiro sua bênção Sejam bem-vindos Deixa eu abençoar, meu irmão Que isso Que maravilha Tem um diácono, né, gente? Olha que programa maravilhoso, né? Temos um padre e um diácono Aqui não é pra qualquer coisa não, viu, gente? Coisa boa demais Diácono Nelson Veio aqui de Cruzeiro O senhor nasceu em Cruzeiro Aqui na cidade Ou o senhor veio pra cá? Não, nasci em Cruzeiro Nasceu em Cruzeiro mesmo É daqui da região Isso mesmo Legal Diácono, vamos começar essa história, então O que aconteceu na sua história Que levou tão cedo A descobrir o mundo das drogas Mais precisamente entre os oito e os três ali Mas por que tão cedo o senhor conheceu assim as drogas? Olha só, acho que Criança Ela tem seus sonhos, né? Tem, assim, aquelas ideias E Ninguém nasceu pra viver sozinho, né? E, assim, o contexto vai criando relacionamentos Vai tendo ciclo de amizades Vai tendo Conhecendo pessoas, né? E nessa convivência Sempre num grupo De ser de criança Adolescente Sempre tem um mais esperto Aquele que tem um pouquinho mais de visão das coisas, né? Eu fui conhecer as drogas ali Eu, na verdade, com oito anos Eu aprendi a fumar cigarro, né? E, ali, eu já comecei a matar meus sonhos de criança ali Colocando o primeiro cigarro na boca, né? Então, a gente pode dizer que essa experiência das drogas aí, no caso, no início, né? Tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas Aquelas que são mais aprovadas, né? Mais aceitas socialmente Mas são drogas Então, a gente pode dizer que essa entrada aí no mundo das drogas Foi por conta dos convívios, né? Sim Dos relacionamentos que o senhor tinha naquela época Aquela coisa de bairro, né? Sim Eu morei num bairro Quer dizer, morro num bairro até hoje Mas é aquela coisa de criança conviver, de brincar, divertir E, nessa convivência, as coisas foram nascendo ali E as consequências, Jaco? Porque começou muito cedo E, claro que a gente sabe que Uma pessoa mergulhada aí já, né? Entrando no mundo das drogas Tem as suas consequências, né? O que começou a acontecer depois que o senhor entrou? Então, olha só, no começo, né? A criança que organiza a informação Eu lembro como o primeiro trago que eu dei Ardei meus pulmões Aquela coisa toda Mas o interessante é que eu gostei da brincadeira E iniciei ali fumando Depois, entre ali os dez anos, né? Eu comecei a experimentar bebida Aquelas festas de convivência de família De aniversários, casamentos A gente entrava meio de bicão, como dizem, penetra, né? E eu comecei a beber Comecei ali com a Perdoe-me do respeito da palavra Mas a maldita cerveja, né? Que é uma droga lícita, mas que tem causado muita destruição Sim E, a partir dela, eu fui experimentando outras coisas Em termos do alcoolismo Fui gostando da realidade E fui encarando cachaça Encarando aquelas batidas Encarando o uís Inclusive, um fato histórico Nesse tempo Que meu pai Ele tinha comprado Uma garrafa de uís Que ele colocou para enfeitar lá A estante da nossa casa Lembro da marca Não vou falar a marca Para não falar propaganda Mas eu lembro, sim Que ele Era uma garrafinha bonita E ele pegou E colocou para enfeitar E eu já estava Tão pouco espaço De tempo de existência Já me organiza Tornando dependente Da substância E eu lembro que eu peguei aquela garrafa escondida E levei para tomar com meus amigos Meus companheirinhos lá E nós tomamos Ficamos todos malucos A dor de cabeça violenta Que desceu queimando na garganta Mas foi trabalhando ali aquela construção E eu lembro que aí meu pai um dia Meu falecido pai Levou uma visita lá em casa Foi querer fazer o agrado para a visita Eu enchi a garrafa de água Porque era aquela cor âmbar Enchi de água lá E deixou que ele foi servir lá Colocou o gelo no copo Para servir a visita lá E virar água Era água Rapaz, que ele deu quase um rio De tanto apanhado Eu imagino Então, aí a gente começa a perceber As primeiras consequências Porque aí começa E é interessante, gente O pecado Atrai cada vez mais pecado O erro atrai o erro Então Essa inserção aí Nessas drogas Aí já começa O relacionamento com o pai Com a mãe Já um pouquinho mais Controverso Nesse caso aí Tentando enganar Tentando mandar uma mentirinha ali Para poder Camuflar as atitudes ali Interessante Meus pais não sabiam Não sabiam Eles foram descobrir Muito depois Que eu já estava Já fazendo uma experiência Com Jesus Mas aí Durante depois dos dez Aí a partir dos três Eu entrei no tráfico de drogas Já estava fumando maconha Já estava usando um monte De tipo Afetaminas Eu cheguei até A cheirar fluido de isqueiro Porque eu não tinha dinheiro Para comprar Clorofórmio Uma vez eu cheguei a tomar Até um comprimido Que eu Tudo que fosse fazer A cabeça Eu estava usando Cheguei a tomar Até um comprimido Depois descobri Que era para tratamento De mulher grávida Umas cápsulas Aquela coisa de você Quando começa a entrar Na dependência Você quer viver loucura Então você Você começa a apanhar gosto Você fica dependente Das sensações É justamente Aí foi entrar na maconha Aí depois Eu até estava falando Para o músico ali Eu tive uma experiência De overdose Um batido de cogumelo A gente batia Dois, três litros daquilo Ia tomar Cinco, seis pessoas Aí aquilo Eu cheguei a ver O demônio na minha frente Umas loucuras Assim Que sabe aí Só que depois Aí eu comecei a entrar Para o tráfico De drogas Comecei a vender Aí nessa uma Eu fui Tudo que eu ganhava Na verdade Aquela coisa de querer Ter uma vida melhor Mas na verdade O caminhar de tudo isso Depois que fui crescendo Tendo um pouquinho mais De entendimento das coisas Eu tinha uma sensação De frustração De decepção Comigo mesmo Eu lembro que uma vez Eu cheguei Lá no Rio Paraíba Tinha um lugar chamado Inferninho Eu cheguei a sentar Na beira daquela ponte Que era uma linha férrea Eu pensei Cheguei em um estado Em tão pouco tempo De idade De 13 para 14 anos Que eu achei Que não varia mais a pena viver Aí eu comecei a pensar Em pular dentro daquele rio Lá Sentei e fiquei Essas loucuras vão dando Um vazio Em quem vive Essas loucuras A resultante dessas loucuras É o vazio E não poucos jovens Pensam Passa por isso Passa por essa tentação De querer tirar a própria vida Mas agora Diácono O senhor falou aí De pai, mãe De alguma forma O senhor foi inserido Nessa questão de fé Igreja O senhor foi educado Inserido nesse ambiente Sim, foi O meu pai Minha mãe Sempre foram pessoas de fé Meu pai era congregado mariano Ele me levava na missa com ele Mas eu Seridade Eu ficava com vergonha dele Ele ficava lá em pé cantando Participando da missa Sentado Porque eu estava Num estado assim Eles eram ativos Sim, eram E eu ia participar Na missa com ele Mas eu queria vir embora Entendeu E meus pais Foram assim Abaixo de Deus Duas pessoas Sem saber da vida A minha história é bem longa Mas sem saber Eles rezavam muito por mim Porque era um filho Muito rebelde Sabe Desobediente Desbocado Eu apanhei muito Quando eu era moleque Mas eles rezavam por mim Pela minha conversão Eles rezavam sem saber Da situação Exatamente Que o senhor estava passando Claro que viam esses comportamentos Mas não sabiam exatamente Mas alguém falou de Deus Para o senhor nessa época? Sim Então Eu lembro que Lá no início dos anos 80 O meu sonho era formar Em torneio mecânico Era muito ser Eu aviso Aquela profissão Cheguei a formar Cheguei a trabalhar Nessa profissão Depois que eu me formei Fui trabalhar em uma oficina E eu já estava Em um estado deplorável Porque eu estava Assim Sem Ideal Eu tinha Sonhos Mas eu julgava Que aquilo não ia acontecer Eu estava Realmente Me sentindo como Filho pródigo Mergulhado na lama Nos vômitos De meus pecados E minhas misérias E o fato Que me trouxe Para Jesus Foi interessante Porque eu Sempre um dia Carregava um baseado Comigo E eu estava Lá nesse ambiente De meu trabalho Fumando baseado Escondido lá E esse meu colega Me viu E veio falar comigo Falou Olha Se o nosso patrão Te pegar Você fumando baseado Eu vou te mandar embora E meu pai Te arrumava aquele serviço Para mim Para me tirar Do estado de vida Que eu estava Porque eu estava Em um estado Muito agressivo E aí Naquela coisa Ele começou A fazer umas perguntas Para mim Fazer uma semana Que ele estava Num grupo de jovens Na época E ele me fez um convite Ele falou assim Olha Se você não quer mudar de vida Eu falei para ele Olha o cara Eu falava muita gíria Eu falei Meu, é o seguinte Não sei qual é o seu papo Não, o que você está Querendo falar para mim Mas olha Para mim todas as portas Fecharam Falei para ele Aí ele Desculpa Mas aí ele pegou E falou para mim Olha Tem alguém que pode Mudar a sua vida Eu falei Eu participei Do grupo de jovens Naquela época A renovação Estava entrando Na dioceia Estava aquela coisa Enflamada Ele pegou E falou para mim Olha Você não quer participar De uma reunião Comigo Vamos lá Quem sabe você goste Eu lembro Que no dia Eu era um cara Assim como eu entrei Para aquela vida Errada de cabeça Eu entrei de cabeça Nesse convite Sem saber O que poderia acontecer E ele pegou E me levou No grupo Eu lembro Que eu fui Uma gandola Do exército Tinha uma camiseta Com o escodério Com o olho Dezinha uns cogumelos Do lado Aquele estraz No meio Eu tinha um pouco Mais de cabelo Mas eu tinha mais Orelha e o nariz Que eu era muito mago Uma calça leve Que eu tinha roubado O varal de uma vizinha Fui com o tênis E o estope Aquela calça coladinha Magrela Cheguei lá Naquele grupo Fui com ele Às 10 horas da manhã Porque depois Era a reunião Aí quando eu entrei Lá assim Naquele grupo Para mim Suprem Minha vizinha Era a coordenadora Eu morava na rua Da minha casa Era a coordenadora Do grupo A Bernadette Rapaz Cheguei lá Quando ela me viu Ela se talou o olho Falou Não acredito Que ela conhecia Como é que eu era Na rua que eu morava Fala você Era maconheiro Ladrão Bandido Em festa Universal Pessoal Cresceu os olhos Aí cheguei lá Qual foi a primeira coisa Que eu ouvi Jesus te ama Eles estavam cantando Umas músicas lá Aí eu entrei Naquele grupo Então espera aí Diaco Espera aí Um pouquinho Ó Ó o naipe Do cara Que chegou No grupo de jovens Com a calça roubada Com as camisetas Tudo muito louca É lindo O processo de conversão De alguém É lindo É lindo Como Deus resgata Uma pessoa Coisa maravilhosa Aliás Antes de eu fazer A pergunta Aqui pro padre Edilberto Sempre nos ajuda Demais no programa PHN Estamos falando Do vício Das drogas O Diácono Nelson Falou aqui também Das drogas Consideradas lícitas Por exemplo O álcool E eu preciso Agora nesse momento Aqui Do programa Parabenizar E louvar A Deus Pela atitude Do nosso querido Dom Vladimir Aqui bispo Da Diocese de Lorena Que esses dias atrás Emitiu uma nota Proibindo A comercialização De bebidas alcoólicas Nas festas Paroquiais Aqui da Diocese de Lorena Dom Vladimir Que atitude Maravilhosa Deus o abençoe Só quem tem Esse problema Dentro de casa Sabe o quão difícil É tirar uma pessoa As vezes Tem algumas pessoas Que conseguem lidar bem Com esse consumo de álcool Que conseguem parar Mas quem não tem Esse autocontrole É difícil Porque você tem que tirar Mesmo Uma pessoa Desse meio Aí a pessoa Numa dessa Vai numa festinha Da igreja E vê lá de novo Então se torna Acaba se tornando Infelizmente Um contratestemunho Então Dom Vladimir Olha Louvável Essa atitude do senhor Essa nota Assim De muita ousadia De muita coragem Bispo da nossa igreja Olha Fiquei muito feliz Com essa nota Enfim Padre Total apoio Ao meu bispo É isso aí E que seja de exemplo Para tantos outros bispos Que possam Que já era Algo que já existia Mas que ele enfatizou Enfatizou com a nota Que as outras Dioceses Façam também É isso aí Esses dias atrás O senhor estava O Dom Vladimir Fez um retiro Com os diáconos Sim O senhor estava também Foi muito maravilhoso Legal Para nós É uma experiência Assim Muito marcante Bacana Padre Então vamos lá Como é que os pais Podem tentar Entrar nesse assunto Drogas com os filhos Padre Porque os jovens Hoje são ensaboados Não é padre Gurizada Esse colega daqui Esse colega dali E sai Acaba saindo Desses assuntos Existe um ambiente ideal Para poder entrar Nesse assunto E existe dentro da igreja Algum trabalho Que se faz Quando um jovem Está inserido No mundo das drogas Olha A igreja tem sim A pastoral da sobriedade Que é tanto de prevenção Mas também de recuperação E ela integra Todas as casas De recuperação Movimentos Pastorais Casas terapêuticas Casas de recuperação Ela interage Com todos esses movimentos Para tentar fazer Esse trabalho Tanto de prevenção Quanto de recuperação A pastoral da sobriedade É diocesano Não é padre? Cada diocese tem um Ela é uma ação De toda a igreja Da igreja De toda a igreja Ela foi impulsionada Até por João Paulo II Que ele falou Que deveria desenvolver Uma ação Contra esse mal Que é o alcoolismo Que é todas as drogas E aí Até Dom Irineu Fez essa proposta Aqui no Brasil Sim E instaurou Esse movimento Da pastoral da sobriedade Que é muito importante E como os pais Você falou Como agir Primeiramente Peter Os pais Como Os pais São os primeiros Catequistas E precisa aprender Dentro de casa Tanto a fé Quanto A prudência Também Com relação a isso Então os pais Precisam em primeiro lugar Ter conhecimento Porque assim O jovem O pré-adolescente Adolescente O jovem Ele tem inúmeras fontes Sejam os amigos Sejam a escola A escola pública Ainda pior Onde vai encontrar Informação E tem Na internet Que hoje está muito fácil Então assim Os pais precisam Competir com isso Então buscar informação Porque os filhos Vão precisar Dessa informação real Que eles vão confrontar O pai Porque se não O pai e a mãe Vão com aquele argumento Talvez não conhece muito E eu já sei disso Já sei muito mais Então os pais Precisam ter conhecimento Segunda coisa Buscar essa abertura Primeiro O Diácono falou aí De oito anos Já teve um contato Treze anos Bem mais Então assim Na pré-adolescência Já precisa começar E dos dez Aos doze anos Já precisa começar Não que o pai e a mãe Vão falar tudo Mas de acordo Já começar ali Um trabalho Mas quando rolar o assunto Tem que ser claro Tem que ser claro Porque um pré-adolescente De treze, quatorze anos Ele já tem muita ciência Das coisas Sim, não Precisa ser claro E a questão De ser aberto A confiança Gerar um clima De confiança De abertura De um diálogo Não é assim O pai e a mãe Chegar hoje Hoje eu vou falar Sobre isso e pronto Não, precisa ser Um diálogo constante Perguntar Filho, você sabe disso? Tem dúvidas? O pai está aqui A mãe também E não é querer E não é querer Você, pai, mãe Não é querer gerar Uma rotina de conversa Quando o problema Se estabelecer Não é prevenção Exatamente A conversa Entre pai e filho Entre pai e filho Tem que ser Natural dentro de casa E aí Quando aparece Uma situação complexa Já existe um hábito De conversar De se relacionar De perguntar Como é que está Como é que está Seus amigos Como é que foi a escola hoje Precisa ser um hábito Pai e mãe O seu filho Gosta De conversar com você Você sabia? Ele pode Desacostumar Para fazer isso Se a gente não exercita Isso dentro de casa Mas filho Naturalmente gosta De ouvir o pai e a mãe Quer ver um dado De que isso é verdade? Quando O bebê está lá Na barriga da mãe Por exemplo Ouve o som da mãe Conversando O bebê não mexe Quando ouve o pai Conversando Tocando na barriga da mãe O bebê não está ali Respondendo Com o estímulo corporal Puxa vida Eu estou ouvindo meu pai Estou ouvindo minha mãe Gosta Está na essência De uma criança Gostar de conversar Com o pai Não deixe Essa essência Se Se minguar Entendeu? Atrofiar Não permita uma atrofia Dessa grande Desse grande gosto Que o seu filho tem De conversar com você Né, padre? E, Peter, eu lembro aqui também Que nós tivemos aqui O trabalho que a polícia militar Faz De proerge De prevenção Indo nas escolas Fazendo um trabalho maravilhoso É isso mesmo Então é preciso Como o Peter falou A prevenção É a melhor coisa Não é deixar Quando o filho já está Na droga Não Vai antes Conversa lá Esteja presente Com o seu filho Em todos os momentos Né, Peter? É isso aí Gente, daqui a pouquinho A gente está de volta Nós vamos para um brevíssimo intervalo Nós vamos continuar aqui Com a conversa Com o Diácono Nels Que entrou doidão No grupo de jovens E nós vamos ver Como é que vai ser A continuidade dessa história Beleza? É rapidinho Não sai daí A gente volta E, olha PHN Underline Oficial Não deixe de interagir conosco Lá nos comentários Fechou? Qual que nós vamos? Quem é essa Que avança como aurora? Essa canção é pra ela Nossa Senhora Vamos pedir a intercessão dela Ela que roga por nós Quem é essa Quem é essa Que avança como aurora? Temível como exército Em ordem de batalha Brilhante como o sol E como a lua Mostrando o caminho Auxílio os teus Minha alma glorifica o Senhor Vamos permitir que o Senhor seja dono Dono de cada um de nós Dono de mim Dono das minhas atitudes Somos deles Somos dele Faz muito tempo que eu não paro um pouco Para pensar em tudo que eu vivi Já nem me lembro Quando entrei nesse jogo De brincar de ser feliz Em meio a tantos desafios da vida Da verdadeira vida eu me afastei Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo Tô cansado de errar Faz muito tempo que eu não paro um pouco Para pensar em tudo que eu vivi Já nem me lembro Quando entrei nesse jogo De brincar de ser feliz Em meio a tantos desafios da vida Da verdadeira vida eu me afastei Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo Tô cansado de errar Vamos lá, padrão, vai! Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Faz muito tempo que eu não paro um pouco Para pensar em tudo que eu vivi Já nem me lembro quando entrei nesse jogo De brincar de ser feliz Em meio a tantos desafios da vida Da verdadeira vida eu me afastei Me olhei no espelho e falei pra mim mesmo Tô cansado de errar Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Quero te abraçar de novo Quero procurar o que eu perdi Quero procurar o que eu perdi Vou te aceitar de novo Como dono de mim Para acabar lá em cima Vamos lá Que maravilha gente Dono de mim Isso que o Senhor precisa ser Dono Dono do nosso coração Dono da nossa mente Deixa eu passar rapidinho aqui com vocês A agenda do PHN Que o PHN tá rodando o Brasil Graças a Deus O acampamento PHN Deu um reinício Dessa turnê PHN pelo Brasil Tá bom? Então fique atento Que com certeza o PHN vai passar aí Na sua cidade Tá ok? Quero mandar um abraço Para o meu irmão Chicão Lá de Mojimirim Esse final de semana Eu estava lá em missão com eles Um grande abraço Para toda a comunidade Faz um trabalho lindo Com moradores de rua Então vamos lá Vamos passar aqui rapidão Nós estaremos Com o PHN Em Recife PHN Recife Não é padre? Nós estaremos juntos lá Isso mesmo Em Recife Jaboatão Em região Teremos o acampamento PHN Você não pode ficar de fora Tá ok? Então dias 8 e 9 de outubro 8 e 9 de outubro PHN em Recife Se liga aí nas mídias sociais Do PHN Que você vai ter mais informações também Tá ok? E no dia 22 e 23 de outubro também Eu e o Saulo Meu irmão de comunidade Estaremos no PHN Em Ribeirão do Sul Tá bom? Então o PHN vai estar em dois lugares 8 e 9 em Recife E 21, 22 e 23 em Ribeirão do Sul Tá ok? Então fica atento aí no Instagram Do PHN Para você sempre estar informado Onde que o PHN vai estar Em missão Para você estar junto com a gente Tá ok? Falando em Instagram A gente está divulgando aqui O Instagram do PHN Deixa eu mostrar rapidinho aqui A foto Que a Natália Acabou de postar aqui Está no ar Olha que foto legal Está aqui Tem comentários na foto Com o Diácono Ah, já tem ali Eu já vou falar da outra foto Anterior a essa Mas Essa foto aqui Vai lá no Instagram Deixa nos comentários Desta foto Que eu quero ler A sua participação aqui Do Instagram Tá ok? Combinado? Ficou legal, hein? Natália Arrebentou e pegou o livro Geração PHN De fundo com Nossa Senhora Estávamos falando Saímos cantando aqui Para ela Para Nossa Senhora E tem comentários aqui Na foto Que foi postada Antes dessa Que é A Josi Como Deus é maravilhoso Que Deus abençoe Ilumine e proteja Sempre a todos nós A Isabela A Isabel, aliás Parabéns Dom Vladimir Pela linda atitude Só quem passa por isso Sabe No primeiro bloco A gente falou dessa nota Do Dom Vladimir Pedindo E ordenando Na verdade Como pastor Que não tivesse comercialização De bebidas alcoólicas Em festas paroquiais Então Dom Vladimir A galera Curtiu a atitude Aí também A Zenilda PHN Tudo de bom Beleza, né? Então beleza Ó gente A última foto Vai lá Deixa lá os comentários Que eu quero Ler um pouquinho também Os comentários Dessa última foto Que nós postamos No PHN Underline Oficial Tá ok? Aproveitando lá na bio Deste perfil Do PHN Também tem lá Um formuláriozinho Quem sabe você não vem Contar sua história Aqui no PHN Já pensou? Então vai lá na bio Tem lá um link Você vai entrar Num formulário Responde lá Esse formulário Vai chegar aqui na produção Quem sabe você não vem Contar sua história De conversão Aqui no PHN Tá ok? Então vai lá depois E deixa lá o seu cadastro Beleza? Bom, vamos continuar Aqui então Com o diácono Nelson Diácono permanente Pra quem não sabe O diaconato Tem aquele diácono Que está se preparando Pra ser sacerdote E o diácono permanente É aquele diácono Que é pai de família Casado Que é o caso do diácono Casado há quanto tempo Diácono? 32 anos 32 anos de casado Diácono da nossa igreja Que lindo, né? São os estados de vida Dentro da nossa igreja católica Diácono Primeiro bloco A gente estava falando Um pouquinho sobre O Nelson Na época Chegou doidão No grupo de jovens E aí? Vamos continuar a história A partir daí Então, aí Um fato interessante Aconteceu Que no primeiro mês De participação Naquele grupo O coordenador O Silvio Renato Queria deixar um abraço Pra ele Pra Eliane Pro Joel Pra Bernadette Foram pessoas Que me acolheram Naquele dia Nós começamos a participar Daquele grupo Que eu fui no primeiro domingo Depois já veio mais dois comigo E foi levando outros E o senhor Tocou no coração Do coordenador Que nós deveríamos Fazer o Maranatá E naquela época O Maranatá Se fazia com seis meses De participação de grupo Nós tínhamos o quê? Um mês Não tínhamos um mês De participação E aí Ele nos fez o convite Aí pensei Comer Pra ficar três dias fora Comer, beber, dormir A gente Família Humilde E eu não sabia O que ia acontecer lá Mas ele falou Olha, o senhor Tocou no meu coração Que vocês precisam fazer O Maranatá Eu não imaginava Que fosse o Maranatá Aí Nos dias 30 31 31 1º de novembro De 1980 Ali começou Uma nova História Batindo o Espírito Santo E tudo Naquela capela Da Casa de Maria Lá em Quiluz Lá em Quiluz E que já era Na Casa da Canção Nova Inclusive o Padre Jonas Estava lá Nelsinho Corrêa E deu uma palestra Chamada Revolução Jesus Que era a palestra Top Dos Maranatás E foi a partir Daquele momento Ali Onde eu partilhava Com o irmão Que a experiência Foi tão forte Que Quando começou A se rezar Depois do Nascer Você não sabe Rezar pelo batismo Espírito Eu estava Dentro daquela Cabezosa Fechava Comecei a escutar Um vozerio Aí eu abri o olho E não via ninguém Em minha volta Aí eu pensei Nossa Quem está aqui Imagina que tinha Muitos anos Rezando Daí falei para o irmão Assim que Acho que os anos Interviram Para aquela turma Que estava lá Falei Vamos fazer Para resgatar Esse pessoal Que eles vão ser Um grande sinal De Deus E foi tão forte Esse preso Naquela noite Que depois Nós subimos No alto do morro Que tem uma cruz lá Sim Nós olhamos para a direção Da cidade de cruzeiro E falamos Vamos mudar Aquela cidade Na segunda feia Estava pregando Jesus Para os malucos Que a gente convivia Que coisa linda Que por sinal Que por sinal Morreram todos Os amigos Que eu tinha Eles infelizmente Morreram todos jovens Mas Tiveram a esperança De um dia Porque nós levamos Em um grupo Querendo ou não Experimentaram um pouco Da misericórdia também É E ninguém vai saber O que aconteceu No coração De cada um A gente não sabe No último instante De vida Pela misericórdia De Deus Quem sabe É só Deus mesmo E a pessoa Que sabe Que experiência Aconteceu ali No finalzinho Entre a vida E a morte Que era Deus Que tem acontecido Uma conversão Verdadeira Nesse momento Mas aí Diácono É uma santa experiência Um encontro com Jesus Um batismo No Espírito Santo É uma experiência Espiritual também É nas sensações É no físico Mas também é espiritual Principalmente no espiritual Mas Depois dessa experiência Diácono Quais atitudes Que o senhor Teve que tomar Que o senhor Teve que fazer Para levar Essa experiência Que o senhor Teve ali Naquele retiro Para a vida Para o dia a dia Para a casa do senhor Para aqueles Que o senhor Convivia Porque Atitudes precisam Ser tomadas Depois de um encontro Pessoal Com Deus Quais as atitudes Que o senhor Começou a tomar A partir da... Então Eu acho que Acho que as atitudes Começaram comigo Pessoalmente primeiro Porque você acaba Fazendo uma reflexão De vida Enquanto com a luz Sim A luz te ofusca Você dá aquele choque Interior Porque É como se Acontecesse uma explosão Interior Dentro de você Aí começa a revelar A tua experiência Eu vou revelando tudo E a partir daquela experiência Você vai começando a mudar Mudar a forma de pensar Mudar a forma de vestir Saí das drogas Como é que foi Já Olha Foi algo interessante Assim Que eu deixei as drogas Mais pesadas Que eu usava Batir cogumela Fetaminas Todas aquelas coisas Mas Um detalhe interessante Aconteceu Que eu continuo Bebedor social Mesmo depois de ter Feito a experiência Participando na igreja Ali Eu continuei bebendo Aí eu já não estava Bebendo mais As bebidas Mais formas De beber vinho Eu fiquei Viciado em vinho Sabe Os momentos que aconteciam Até com os irmãos Na igreja Tudo Tinha um restaurante Que eu frequentava E que chegava lá E ia pedir para o garçom Para trazer um litro e meio De vinho para ele Eu tomava um litro e meio De vinho Já nascido de novo Não fumava mais Não fumava maconha Não Mas o alcoolismo veio Acho que na verdade É como se fosse uma compensação Por tudo que eu tinha experimentado Mas mesmo assim Eu fui insistindo 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 Porque depois Eu casei Eu naquela Naquela Dependência do álcool ainda Começou a afetar A criação dos meus filhos Porque você ficava irritado Ficava nervoso Até eu comentei com você Que Quando vocês falaram Da família no começo Infelizmente Muitos pais São aliciadores dos filhos Sim E aí Eu fui Mas Deus foi Eu acredito Num plano para a minha vida ali Em 91 Nasceu um grupo Inclusive Chamada Renascer E eu fui participar daqui Trabalhar naquele grupo Fazer parte Do núcleo E aconteceu um fato interessante Porque eu entrei lá E ainda estava Mas aí tinha uma regra Que quem tinha que trabalhar Naquele grupo Tinha que largar de tudo Não podia ter nenhum tipo De vício E eu fui atender Um pai de família Isso ficou muito marcante Para mim Eu fui atender Um pai de família E ele chegou lá Com a esposa Com os filhos Lá tinha um momento assim Todo novato que chegava A gente ia para uma salinha Particular para conversar E lá naquele momento Ele foi falar para mim Olha Eu estou aqui diante de você E Minha família Está acabada Estou para perder meu casamento Perdi meu emprego Estou numa situação difícil E sou um dependente alcoólico Dependendo do que você me falar Eu posso sair daqui Com uma expectativa De melhoria de vida ou não Aí eu ainda estava bebendo Você imagina a minha situação Como é que eu ia falar para ele Sair daquela situação Eu me senti um avestruz Um buraco Para enfiar a cabeça Porque Eu não sabia o que dizer Para aquele homem Porque eu estava na situação Tem momentos da evangelização De acno Que não tem jeito Ou se tem testemunhos Sim Ou se tem testemunho Ou a palavra é vazia É assim Para evangelizar é isso Entendeu Chega um momento Que você tem que ter testemunho Para dar Não só boas ideias Não só boas palavras Testemunho Evangelizador que não tem testemunho É fadado ao fracasso Fracasso no sentido De conversão dos outros Pode fazer o maior sucesso Nas mídias sociais Mas se não tem testemunho Não leva as outras pessoas A uma mudança de vida Isso é um fracasso O fracasso do evangelizador É não converter ninguém E aí Aconteceu que Eu falei para ele Aí ele pegou Eu falei Eu vou rezar pelo senhor Porque eu não sabia o que dizer Eu falei Como é que eu vou falar Porque isso é um legado Da bebida Se eu estou bebendo também E naquela noite Eu também fiz um propósito De nunca mais beber Que lindo E hoje Depois de tanto tempo Trinta anos Quarenta e dois anos Mas trinta e dois anos Que eu não sei o que é Colocar álcool na boca Louvado E aí veio todos os efeitos Na minha família Quando eu converti Eu comecei a falar de Jesus Mas não tinha essa noção ainda Importante dessas mudanças E tem uma hora Que a ficha cai Sim, com certeza E aí a gente não Eu tenho que levar a sério isso aqui E para entender assim, gente Para entrar no vício É um processo Este mesmo processo É necessário ser vivido Para a saída Então tenha paciência Com o seu processo Mas não deixe de vivê-lo Todos os dias O por hoje não Todos os dias É um processo Que precisa ser vivido E não desanime desse processo Diário E você Que faz a experiência Acompanhando alguém Que tenha vício Um vício Tenha paciência Com o processo Da pessoa Porque a pessoa Está saindo E olha Às vezes a gente Não tem noção Da luta Que aquela pessoa Está travando Para ficar Só com aquele vinho Só com aquele cigarro Mas é que a pessoa Está saindo Então tenha paciência Com o processo Das pessoas Porque está acontecendo Um processo ali E a pessoa Tem que ser Incentivada Incentivada Todos os dias O diácono Há oito anos Que o senhor Está vivendo hoje Como diácono Semanente Há oito anos E Permanentemente O senhor Vem experimentando Esses frutos Dessa vida em Deus Como é que foi Para o senhor Receber essa Vocação Diaconal Como que apareceu Esse momento Esse convite Esse impulso Do espírito Diaconato Há oito anos Vivendo esse processo Mas como foi esse início Eu acho que Tudo foi uma consequência Da minha vida As coisas Foram acontecendo E Acho que Pela busca Dessa mudança De vida Dessa Perseverança Buscar essa Fidelidade Obediência a Deus A sua palavra Aos seus propósitos Na minha vida Eu não me lembro Quando começou Acho que foi Em 2006 2007 Surgiu a ideia De ter novamente Uma escola diaconal Na diocese E Aí eu peguei Eu estava Na paróquia Santa Cecília O padre Lançou o convite Quem gostaria Aí eu já levantei A mão na hora Isso é uma característica Minha Sempre que surge Uma coisa assim Diferente Nova De repente Eu sei que vai ser bom Vai ser construtivo Eu levanto a mão E aí Logicamente Eu peguei Me dispus A fazer a escola E ali Deus foi trabalhando Lógico Para você poder Fazer a escola Você tem Você tem um diáculo Entre autorização Da esposa E dos filhos Graças a Deus Minha esposa Aprovou tudo E Ali Foi nascendo Eu acho que O nascer E crescer um diáculo Acho que foi um desejo Que é uma experiência Mais profunda Com Cristo Dentro daquilo Que já vivia Já vinha experimentando O adiaconato É para mim Uma Uma graça Uma Assim Uma honra Diante de Deus De poder Hoje como desordenado Consagrado Assim Poder Poder Hoje Dar Abenção De falar De Jesus Você pode Ir Num Presbitério Você ir lá Falar De Cristo Já não mais Simplesmente Como um leigo Mas você falar Em nome da igreja Falar em nome de Jesus Você poder Falar da palavra Você poder Batizar Você vai Casamento Tudo isso Eu traduzo Como forma De evangelizar Então O diáculo Foi uma É assim Um acréscimo Na minha vida Legal Gostei dessa palavra Que o diáculo Não usou É A palavra Consequência Faz uma linha temporal Você que nos acompanha agora Daquele jovem Entre 13 e 14 anos Que parou ali Na beira de um rio No rio Paraíba Pensando em tirar Sua própria vida Já no mundo das drogas Faz um Recorte temporal E vem por hoje Com o diáculo Nelson Hoje diáculo Né É Casado Há 32 anos Dois filhos Pregador da palavra Servo Da igreja de Cristo Servo Da igreja católica Que lindo Consagrado Separado Para o serviço Do evangelho Meus irmãos Dizer não Ao pecado A gente entra Num projeto De Deus Para a nossa vida E quantas coisas O senhor pode fazer Através de nós Quanta coisa Nós não somos Fruto do pecado Nós somos fruto Da misericórdia de Deus Você não precisa ser O resultado Do pecado Você pode ser O resultado De um chamado De uma vocação E quanta coisa boa Deus pode fazer Em você E através De você Se abre Deixa Deus fazer Bom O tempo é curtinho O PHN Está um pouquinho Mais curto Deixa eu ler Rapidinho Antes de fazer A última pergunta Para o padre Na nossa última postagem Que nós fizemos Aqui no Instagram Olha só Pessoal participando Muitas pessoas Participando O Gustavo É sempre uma alegria Estar aqui ao vivo Está frio Mas o coração Está aquecido Em algumas regiões Do Brasil Está friozinho E ele falando Aqui que o coração Está aquecido Com esse testemunho A Cris Oração pela família Pela minha família E aqui ela Pede Por todos Aqui né Da família dela Pedindo oração A Fé A Vela Isso Fé A Vela Acho que é isso É que testemunho Estou aqui Tentando escrever Meu TCC De olho na TV Que coisa maravilhosa Que luta Vai lá Vai dar certo Até peço Oração Para que eu consiga Escrever E me formar Esse ano Vai dar certo Viu Deus abençoe você TCC não é fácil A gente sabe a correria Mas vai dar certo O Léo Monsenhor Jonas Abib Nossa Senhora Cubra com seu manto sagrado Amém A Rosi Rosilene Para encerrar aqui Os testemunhos Que são muitos né É Que testemunho maravilhoso Hein Peter Deus é maravilhoso E nos resgata mesmo Por hoje Não vou mais Pecar Beijo Para todos vocês Muitas participações Chegaram aqui Então continua aí Porque a gente De fato A gente lê Todos esses comentários Aqui Reza Tá Eu Particularmente Reservo um momento No meu dia Para poder rezar Por esses testemunhos Aqui que chegam Pelos comentários Rezando por cada um Que acaba interagindo Conosco Aqui pelo Instagram Padre Agora com o Padre O Padre O Padre Agora com o Padre Não 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 Vamos lá com o Padre Para encerrar Meu Padre Uma conversão verdadeira Quem está acompanhando a gente Em encerrar o programa Uma conversão verdadeira O que é necessário Padre Deixar Deus Ser o centro da vida Mudar a direção Preciso Largar tudo Deixar a vida velha Como o Paulo falou Ter como Esterco O que ficou para trás E ter os olhos fixos Na meta Que é o Cristo É mudar de direção É metanoia É A conversão É necessário isso É isso mesmo Decisão Esta é a palavra Decisão A conversão verdadeira Precisa de uma decisão Diácono Pega aí Está mais curto Mas Muito profundo Muito proveitoso Aqui A partida da história Do Senhor Muito obrigado Pela presença aqui Saiba que O Senhor é sempre Bem-vindo aqui no PHN Deus e Pai Amém Eu queria aproveitar E agradecer Em primeiro lugar A Deus Por essa oportunidade Estar aqui com vocês Era um desejo Do meu coração Um bom tempo E não deixar De agradecer As pessoas Que foram meus Protagonistas na fé A Cidinha O Silva A Eliana Bernadette Tantas pessoas Que passaram Não dá pra falar O nome de todo mundo Mas foram pessoas Que foram Pedras fundamentais Na ajuda Da minha conversão E agradecer A família que eu tenho Hoje Minha esposa Está lá em Tobaté Ela está dormindo Porque Ela está aparecendo Da qual é São Miguel Mas certamente Rezando por mim Meus filhos Matheus Daniel Que criança E só pra Hoje nós temos Um trabalho Fazendo Esperança Quero mandar um abraço Pra Paola Que está me assistindo Nós temos Um núcleo em Cruzeiro Onde nós fazemos reuniões Todas as quintas-feiras Às nove e trinta Onde acolhemos Família Acolhemos Jovens Todas as pessoas Que vão lá É o Jesus que chega Que bom Que bom Esse trabalho Que não pode parar Diácono Obrigado de verdade Pela presença Padre Sua bênção Rapidinho Pra gente não Ter maiores problemas Vamos lá Sua bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Família Até a próxima terça-feira Se Deus quiser Tudo Te entreguei Nada Me restou Livre Eu fiquei